Tela Retina de 10.2 polegadas tem mais espaço e formas totalmente novas para você criar, aprender, trabalhar e se divertir. Esse é o iPad 10.2 polegadas de sétima geração, que é compatível com Smart Keyboard e Apple Pay. Tem mais de um milhão de aplicativos disponíveis na Apple Store, incluindo os jogos do Apple Arcade. Ele também tem câmera frontal e traseira, Wi-Fi e 4G LTE, que oferece a você a possibilidade de usar os dados móveis, bateria para o dia todo e o sistema operacional iPadOS, que abre um mundo de possibilidades no seu iPad. Totalmente divertido, incrivelmente o iPad. Compatível com o Keyboard, são as suas principais características. Compatível com Smart Keyboard, o teclado é completo quando você abre e capa quando você fecha. Essa é a Keyboard, sua tela de retina de 10.2 polegadas, que garante uma tela maior para você espalhar suas tarefas por todos os lados. A Apple Pension, você anota, desenha e executa suas ideias nos mínimos detalhes. O chip A10 Fusion, projetado para fazer muito e responder rápido. As suas câmeras integradas, que oferece a você a possibilidade de fazer um FaceTime, um filme HD e até jogos em realidade aumentada. Em sua mobilidade, suas ideias vão tão longe quanto você, por conta dela ter um Wi-Fi rápido, os dados móveis, que é o LTE, menos de 500 gramas e bateria para o dia todo. Além da sua segurança, que é o Touch ID, você desbloqueia, faz login ou paga com apenas um toque, iniciando sessões em aplicativos de forma rápida, fácil e segura. Lembrando que esse iPad você encontra com as melhores ofertas aí nos links da descrição. Não perca a oportunidade e garanta já o seu.